É a balança de um corpo cristal 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 e por começar, vamos ver dois versos. Foi escrito em Pseulom 62. Pseulom Davida, quando ele era em pôsse de Iudê. E aqui estão os versos, dois e três. Deus te abençoe, em verdadeira mas também ele пережiu essa ponte e a духовidade ele dizia que eu te agradeço como você me agradeço meu coração sabe foi um ano passado e o Senhor e eu disse Deus, como nos nos esquecemos por Tua felicidade E como nós gostamos de ter tese de verão de vida. E como gostamos de realmente dizer, como disse Davide, para ver a silla tua e a glória, como ver a teoria em teatro. Nós sabemos, como Deus проводiu nossos pais, nossos doutoros e mamães, e como ele silla e glória. E como gostamos de sermos entre nós, entre nós jovens, e neste último momento, para que Deus realmente glória a sua glória e glória. E assim, eu visito o silla e glória, como um dos israelenses também viu a ser e glória a glória a glória a glória. Mas depois, quando eles formos, já já entrou no abido na terra, eles se esqueceram todos os seus pais, como eles se desceram Jesus easst'ta de outro lado, e não sabe aqueles pais, que Deus criou, e eles entraram na vida. Eu queria que nos imitou, para que realmente se lembramos, e que nós gostamos e pedimos de Deus, que Ele se envia sua força e salva em nossos dias. E em essa moita, nós pedimos a Boga, que é isso que Ele realmente, em este lugar, em este grupo, em este grupo, ele realmente se envia sua força e salva. E nos nos envia, e os sonhos de Deus, e os que os desejam, eles obtinham essa vida. Vamos, tudo isso, vamos, 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 vamos. Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém Amem Amém Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E você sabe, naquele momento, os escritóis, eles consideram muito muito bem a gente E eles todos os escritóis e os escritóis, porque eles repisam o Espírito O que eles repisam o Espírito, eles os escritóis, eles muito bem os escritóis E eles os escritóis e os escritóis. E por isso, Jesus diz, que a verdade, deveria ser mais E em uma igreja, os espiritóis e os escritóis E os escritóis legais, que eles repisam outros Os escritóis e os escritóis. Ap Agentastão e os filhos e os filhos e os filhos e os filhos E dizem que faça e faça e faça e faça. E aí 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 Amém. 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 Пускай Творца ты столько раз отрынул, Он так желал тебе за все простить, Он был бы рад принять тебя как сына, Вести свой дом и от скорбей сокрыть. Тесными врагами ты трудился много, Чтоб сеть прорвать гнетущих мук, Но как же рядом не увидел Бога Отверг спасения из отцовских рук. Ты всех винил и мудрых слов не слушал, Творце своем источник бед искал, Но не Господь, ты сам свой мир разрушил, Пороками душу в рабский плен предал. Пока твой дом не сотросли ненастья, Пока ты полон был ума и сил, То жизнь свою, увы, земному счастью И тленным благом спешно посвятил. Ты строил мир без Божьих нрав и правил, И всем твердил, что с Богом жизнь — тюрьма, Но Бог есть свет, и Бога ты оставил. И твою жизнь пришла однажды тьма, И мир твой пал с великою печалью, Окончен был забаву греховных срок. Где Божий зоб, где демонов рычания, Ты мрачным сердцем различить не мог. Но ты со страхом не взирай на небо, Не унывай, со злом вступи на брань, Ты не один, ведь Бог тебя не предал. С открытым сердцем перед Ним предстань, Он все поймет, Он примет в покаяние. Души коснется и отступит зло, Пройдет-ка бред греховных лет страдания, И в сердце станет чисто и светло. Не унывай, отвергни путь лукавства, В смирениях добрых позабудь покой, Ведь ждет тебя, Отец, святое царство, Где вечность хочет разделить с тобой. Аминь. 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 Amém. 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 Obrigado pela sua motivação e apoio. que eu escolhi para você. Isso dizia Deus a Adama, para que você não comece de ele. E Adama disse, a mulher, que você dê a ela, para que eu comece de mim, ela me comece de isso e eu comece de ele. Então Deus dizia a mulher, que você fez isso? A mulher disse, que você me desculou, E eu vou comer, e eu vou comer. É um lugar de Deus, para todos nós, o nome é conhecido. Primeiros que Adão e Eva. Quando já Adam взял pílho e com a Eva, Deus voltou para Adão e disse, Adão, se você взял pílho de ver, a qual eu vou comer, não vou comer. A resposta deve ser em uma palavra, sim? Ou não? Mas mesmo nesse caso, podemos dizer que Adão escolheu средe положение. Para não se abraçar em uma vez, ele diz, não é eu, mas é a mulher que você me dava. Adam não só nos empêchou e a mulher, que isso é a mulher mas em que ele empêchou e na Boga porque é a mulher, que quem deu? Você me, Boga, ela deu então Deus responde ao Yev que isso você fez? E Yeva também para não ter na vida, diz que isso não eu, mas esse zúio que você me deu e parece que por eles falam que ninguém não é vindo e assim, como pequenas crianças quando eles igrejam dizem que tudo bem, igrejam mas de repente alguém se obedece e chega ao tata e dizem o que aconteceu um dizem que ele é vindo a outro dizem que ele é vindo e dizem que tata não tem e dizem que ele é vindo e dizem que ele é vindo e dizem que ele é vindo eu amo eu amo por exemplo para Moísse é Bógico quando ele estava na góra e estava conversando com Deus em todo o mesmo tempo Israel, написado, zipsou-se Aarão, ele faz o Zolototelha e Israel diz, que é o Deus com uma pequena palavra, que ele envolveu eles de um país porque ele diz Moísseis, se for de cima, porque Israel, ele zipsou-se Moísseis, se for de ver essa verdade, que disse o Deus, ele dizia para o Deus, Então, assim, Deus, se você não tivesse grátis, então, junto com isso, meu imãe vai recorrer de livros de livros. Diz assim, Moisés, você não é vindo. E Israel vindo. Mas, eu acho, Moisés, que ele se informou, qual ele se deu a responsabilidade. E ele está pronto, porque ele não se deu a culpa esses pessoas. mas foi uma pessoa mas foi uma pessoa minha isa é o Saul como o teu, ele também respondeu e ele também respondeu ao povo mas quando o Israel um pouco, não vou dizer então Samuel diz ao Saul que eu ouviu e Saul diz que não eu esse nariz, eu não sou eu não sou vindo como sempre nós, como as pessoas, as pessoas, não estão prontos para a vida, quando mesmo nós são vindo queridos meus, mas eu gostaria hoje de olhar para a história e falar sobre a sua propriedade mesmo que Jesus Jesus, Ele, 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 ele ele, 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 ele que Jesus Criando Jesus com o voz, dizendo, Ele, ele, la masa, vactaní, Certo, Baja mía, Baja mía, Na que me deixei de perder? O mesmo neste momento Jesus pegou a nossa vida na Sebe. Salve a nosso Senhor. Ele não foi nenhum. Quando nós temosmos em vida de Jesus, Ele não foi nenhum nenhum. Mas o primeiro que eu queria dizer, quando Jesus pegou a nossa vida na Sebe, isso foi um proib mais maior nascimento. Assim, a nascimento, que foi feita na Sebe, não foi do e depois daquela, que foi feita na Jesus. Permite-me me voltar a vida em vida Jesus. Os mais de vida, ele, ele, ele foi pesquisado. A especialmente, quando não se tornou 3,5 anos de trabalho, as pessoas que estavam se descer, eles получaram descer, eles estavam embalos, eles começaram a ходir, Ele, diz, diz, de bom, ele sabe que ele fez, ele revelou um novo novo, mas rapidamente vem o momento e grande ativa, ele diz, ele diz ele, ele é digno do morto. Ele diz que ele sabe que ele não sabe que ele fez, mas, caro grande, mas, дорогa cerca, esse ativa eu sou eu e vocês, e ele pôs meu e vinho na igreja Golgóvsky, Aleluia! Ele levou a nossa vida na se. Sim, mas na terra não foi não-spravidos. Quem disse que não-spravidos, ele me disse que não-spravidos. Doutes dizem que não-spravidos, mas não-spravidos, mas não-spravidos. Mas não-spravidos, que não havia sido, não havia. Mas mesmo isso ele chegou. Ele disse que não-spravidos sobe em um salão. Se ele vai ser humano e vai ser humano em suas mãos. Ele foi na essa e foi. E isso foi o proibão mais-spravidos. E o segundo momento. E Jesus levou nosso vinho na se. Isso foi o momento, quando isso foi mais difícil para Jesus Cristo em vida. Né, não foi difícil, quando o momento, quando o grão é meu e o seu sangue na sua plena. Quando Jesus foi em Sema e ele morreu, o capítulo do mundo, o capítulo do corpo, que caiu na terra. Ele se levantou na gore de Golgovia, ele se viajou, e na ele as pessoas não se desculpem, mas isso não é tudo mais difícil para Jesus. Chegou 6 horas e Jesus está na Golgovia, e na 6 horas e o seu reino, e o seu reino, e isso é tudo mais difícil para ele, e instale a terra na terra, porque a minha e sua vina elaia na sua plena e isso foi recentemente para ele, e ele não está para ele, mas ele disse para Jesus, ele e vamos lá, ele vamos lá, Deus, meu Deus, você me deixou? естa minha e sua vina, a liga, ele é um o seu reino de honra. Ele fez nossa vina na sua Mas veja na sábado hoje, quando fazemos gráfico, se isso impacta na Deus, дорогa círcula? Ou não é mesmo que Deus paga, quando os filhos dícipes dele? Não, eu vou ler um vídeo. Essa é uma carta de Roga Jeremia, 48, 29. E o seguinte. Nós ouvimos o orgulho de Moabra, que ele é muito grande, sobre a desfile e o seu orgulho, sobre bondade e o seu coração, eu sei, diz Deus, diz Deus, sobre o seu maldade e o seu maldade, que eles fazem eles não ouvir. Eu rio por então com Moabra e cruz por Moabra, eu me desfileio com a gente, que ele é mais como a terra, eu me desfileço, eu me desfileço, Deus me impressiona sobre a teorefeira, Deus me impressiona que está errado. Porque eu sei que tudo isso é, mas, eu rido, eu piço. Amor meu, Deus não é dado, quando a casa na terra, Deus me impressiona. Ele está fritando sua кров. Isso não é divertido para Deus. Se a Bíblia diz que, quando uma fraganha, ou não é fã, então é uma olhadinha. Deus te abençoe. E o terceiro momento, não é que eu queria fazer na voz. E Jesus levou na sua vina na Sebe. É justamente esse momento, em que Ele criou para nós o вход no небo. Não havia nenhum outro ponto, como para o que Jesus levou na sua vina na Sebe. Nós cantamos salão na clíbolomãe, e a vida nos você criou no небo. Salvemos a vida, queridos meus. E é justamente isso Ele criou para nós o небo. Isso se colocou difícil, mas ele dizemos que ele se abençou, para que ele se abençou, que ele se abençou. Todos os vezes Jesus dizem para os estudantes, eu em casa em muitos dos cãs. Se não é assim, eu vou para você fazer um lugar para eu dar um lugar para você, para que eu iria para você, para você estar juntos. E se Jesus colocou em um sentido, que Ele não tem um lugar para eu dar um lugar para eu dar um lugar? Eu digo não, aqui é muito mais o tempo. porque o que é a nebê preparado lugar, mas eu vou para preparar suas perigências, eu vou para preparar sua кровha e isso eu vou para preparar você. Dói querida Jesus, eu gostei de que você esteja agora, ele vai dar glória a glória, ele é digno de glória, se não precisar de glória, Amém. 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 нужно его найти. Вечную благодать, верою обрести, нужно Иисуса искать, нужно его найти. Вечную благодать, верою обрести. Дорогие друзья и сестры, давайте всі разу скажемо «Слава Богу!» Я хочу прочитати це слово, яке положилося мені на серце. Оно записано в книге Ізекіля, 12 главою, з 1 стишка по 6. «И було ко мене Слово Господне, Сын Человеческий. Ты живеш среди дома мятежного. У них є глаза, щоби видіть, а не видять. У них є уши, щоби слішать, а не слішат, тому що вони мятежний дом. Ти ж, Сын Человеческий, перед глазами їх, як виходять для переселення. Перед глазами їх, проломай себе отверстие в стене і виніси через него. Перед глазами їх, возьми ношу на плечо, в подмах виніси її. Лицо Твоє закрой, що мені видять в землі, ібо я поставив Тебя знаменієм дому Ізраїльову». В цих стишках говориться, звертається Господь до Ізекіля. Він каже в першому стишку, що ти живеш середі дома мятежного. Цей мятежний дом. Він є з тих людей, які не хочуть поступати, те, як їм сказано. Не хочуть робити, а наоборот роблять вопреки. І каже, ти стан цим мій день, ти стан цим приміром для них. Ти же син чоловічний. Ти візьми собі і зготови те, що тобі треба переселятися. Візьми ці вещи і переселяйся. Зроби собі отверстие з ціні і переселяйся. І також закрий свій лице, щоб тобі не видно було цієї землі, із якої ти переселяєшся. Бо я хочу зробити це знаком для цього дома мятежного. Я собі взяв цю історію в своє життя. І думаю, що цим, може, що, чим цим Господь до мене говорить. І перше, ти же син чоловічний. Я зготовив собі вещи, нужні для переселення. Які це вещи, що треба для переселення. Якщо є вещи, що треба для переселення, значить також, мають бути і вещи, що не потрібні для переселення. Я собі так думав. Ісус сам говорить, що, що є добре, що які вещи є добре, а які є не добре. Всі ті вещи, які моль, і ржав, вона поїдає. І всі ті вещи, яка людина може, який вор може вкрасти, вони не є ці вещи, що нужні. Може, вони потрібні. Нам кажеться, що в цьому житті вони потрібні. Але я собі взяв такий урок. Є вещи, що є потрібне. Є вещи, які не потрібні. Але в нас час ограничений. В нас сила ограничена. Якщо в нас буде багато вещей, які нам не потрібні, то ми не зможемо спіти. Ми не будемо мати тієї сили, щоб взяти ті вещи, які потрібні. Каже, ти візьми ці вещи, і ти вінось їх, і ти переселяйся. Здається, як можна, як в цьому духовному житті, як можна переселяться, якщо ми маємо ці вещи, якщо ми думаємо, куди це переселяться. І сам Ісус говорить з Марфою, якщо ми пригадаємо цей розговор, Ісус говорить з Марфою, як помер Лазар. І каже, Марфа, так, я вірую, що Він воскресне в ті дні, як будуть воскресати з мертвих. Але Ісус каже, але далі, як помре людина, то вона воскресне. І потім далі, в слідчому стішку каже, і далі вона не помре, а буде жити вічно. Якщо ми дійсно, якщо ми беремо ці вещи, які потрібні для переселення, то чи ми не є цими пересельцями, чи ми вже не є цими людьми, перед глазами їх проламай собі отверстия в стіні і винісі через нього. Ці вещи, які треба нам виносити, вони дуже тяжкі бувають. Вони просто не так є. Нам треба їх взяти, перше. Нам треба їх винести, і часом дуже тяжко. І в цей символ, як проламати цю стіну, як ми виносимо ці вещи, нам треба закрити своє лице, щоб ми не бачили тих других вещей. Може, яке нам наравиться в цьому світі. Ми бачимо добрий примір апостол Павло в другому посланні до Тимофія в четвертій главі шостого стіжка каже так, «Ібо я вже становлюсь жертвою, і в Рим'я моєго отченстві настало. Я вже становлюся жертвою». Ще щось підмічається, що надходить, є такий час, що вже не можна зробити. Є такий час, що вже не буде сили, щоб взяти ці вещи. Є такий час, буває таке, що вже не буде часу, каже, «Ібо я вже становлюсь жертвою, і в Рим'я моєго отченстві настало. Моє переселення дуже близько настало, говорить апостол Павло. Каже, «Подвигом добрим я подвізався, течення завершив, веру сохранив». Все, що він каже, «Я переходжу вже, моє время настало, і що апостол Павло бере з собою?» Він каже, «Подвигом добрим я подвізався, течення завершив, веру сохранив. Цією битвою крепкою я бився, я старався взяти все, що я міг, каже, веру сохранив». Якщо ми споминаємо мужів з Біблії, які переселялися, може, фізично, перше споминаємо, вспомнимо, Йосифа. Сьогодні зранку співався псалом, який говорив такий, що «Братя мої, як будь то сам Йосиф провозначається слова, братя мої, почали він їм розказував сни, потім він до своїх братів, я каже, братя мої, йде нести цю їжу? Для кого? Для своїх братів. Але вроді би він не знав, що буде, але він мав все те, що йому потрібно було для переселення. Він не знав, що його далі буде. Він взяв, його братя взяли, зв'язали, і все, що він міг взяти з собою, все, що він міг взяти з собою для цього переселення, ми далі читаємо. Тоді, як його спокушували, він мав силу, він мав мудрість, він мав роз'яснення сні, він мав цю велику мудрість. Ми бачимо Данііла, Седраха, Місаха, Явдінага, брали в плен людей, і я не думаю, що вони там ждали, відберіть свої виші, які там вам треба. Вони, як беруть в плен, то це обично неожиданно, обично неожиданно, і все, що вони мали вже взяти, то вже в них було. Ми бачимо, в цій вже іностранній землі пристоїть Даніілу вибір, пристоїть Даніілу смертна, смертна каза за те, що він молиться. Але він знає, що він переніс. Він знає, що він переніс з цієї землі, він переніс молитву, він переніс ту віру в Бога, що також, якщо щось настане, також, якщо щось трапиться, я маю свої відношення з Богом. Але останній, останній примір, що мені дуже понравився, це сам Стефан. Люди його ізбрали, щоб він був тим, яким служив БПІ. І кажуть, ми співаємо таку пісню, де такі слова, каміння летить, ми чуємо цю історію, вже каміння летить, а далі такі слова, а я в небо дивлюся. Стефан, чого ти в небо дивишся? В тебе ж сім'я. В останній голові першого послання до коринфіанам там писало, що вспоминає тій сімейство Стефаново. В тебе ж сім'я є. Чому ти вже в небо стремишся? Чого тобі? Тож, то й сім'я тебе потребує. Чому ти вже так крепко в небо стремишся? Він дивиться в небо. Там, там його Ісус чекає. Там, там його дім небесний. Туда він стремиться переселятися. Але ще, ще як він переселяється вже, він бачить, вже каміння летить. Він бачить, вже Ісус стоїть за престолом своїм. Але ще щось. Там ще щось описує, каже, він звертається і каже, Боже, не вміни їм того гріха. Ти вже ж до неба переселяйся. Я так собі думаю, як цей стішок закінчується. Ібо я поставив тебе знамінням Дома Ізраїлю Ву. Для чого треба переселяться? Бо якщо люди будуть бачити, Стефан, яка користь того, що побивають тебе камнями? Ти вже йдеш в небо, але ти люди бачать. Ти люди, може, чули, які слова він говорив, що не вміни їм цього гріха. Це був символ для них. Ці праведні люди, які переселяються, да, вони саме перші для себе. Але цей отривок, чого, кому цей примір був? Цей примір був для Дома М'ятежного. Дорогі мами, дорогі тати, дорога молодь, дорогі діти, я звертаюся до вас, якщо ви будете, дійсно, переселяться в цю нову страну, там, де Ісус нас чекає. Люди не зможуть, так як тут, а далі говориться, каже Господь, син чоловіковський, чи неправильно я тобі говорив, що цей Дом М'ятежний, він буде питати тебе, чого ти переселяєшся. Діти будуть бачити, другі друзі будуть бачити, і вони будуть питати, що ти робиш. А щоб ми могли сказати, я переселяюся в ту страну, де більше не буде сльоз, в ту страну, де Христос за нас помер, там, де Христос нас чекає, щоб дійсно, це було нашим переселенням, це, що я взяв собі. І на заключення я хочу оставити цей маленький отривок, як Ісус нас чекає, то дійсно, як в цьому псалмі каже, галубіца моя, галубіца моя, за тобою я скоро прийду, якщо будеш черпати і молитися, в кінці такі слова, галубіца моя, галубіца моя, за тобою я скоро прийду, якщо будеш черпати і молитися, я тебе в обіцель приведу. Нехай за ці слова буде Богу слава, по віки віки. Амінь. Той на наших ногах будем сп'яти псалом. Хоч темрява скрізь навколо, так страшно. Хоч темрява скрізь навколо, так страшно. Я йду за Ісусом, святелних бильбинь. Хвид моя владія, твоє все життя, Хоч темрява скрізь навколо, я йду за Креском, беде бильбинь, беде. І муя владія, твоє все життя, хоч темрява скрізь навколо, я йду за Креском, беде бильбинь, беде. Ісусом сказав, є світло до світу, хто за мною йде, життя му йстає, за ним йду я, вимець Україну, още для освіст, я йду за Креском, беде, бильбинь, беде. Заливію я в небесну країну, още для освіст, я йду за Креском, беде, бильбинь, беде. Коли я війку в обіцяну селу і сльозі обіхне, я йду за Креском, я йду за Креском, я йду за Креском, я йду за Креском, беде, бильбинь, беде. Моя надія, моє все життя, още для освіст, я йду за Креском, беде, бильбинь, 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 бильбинь todos os que estão aqui, irmãos e irmãos, eu gostaria de vocês para a salvação nosso Deus, entendendo o que a humilidade e a amor é por nós e esse dia se tornou a mão dele. Vamos todos juntos dizemos a salvação a Deus. Amém. 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 atrás, em um sede que estava em cima de cima, em um sede, em um sede muito grande dojo, que derrubou, e o pôr do pôr, e a cima se viva se viva. E os soldados disseraram, que se essa água se derrubou, eles disseram que se você ouvir um sede especialista de desvivação de desviva, então, por favor, bêbává viva, porque isso sede vai ser feito. E o sede, pastor Gra Matheiros, eu disse, eu E a pessoa começou a tirar tudo, e a gente começou a ler a parte, e disse, eu estou e acho, eu pensei, tem o dente, tem o senhor, tem tudo, sejam, tem tudo, e disse, eu estou e acho, eu vou me dar para lá. E quando estava eshado para lá, as pessoas disseram, já que o povo fez isso, 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 já que o povo fez isso. e, kage, dois, e, kage, dois, e, kage, e, kage, oto, kage, esses vendedores, molidos e domolidos, e nos por isso conseguiu. A o outro, kage, esse, kage, eles molidos, a nós não conseguiu. E, kage, nos por isso conseguiu. E, kage, eles, por eles, por eles, e, e, chegam até a conclusão. E, kage, olha, veja, o seu dom está. Oto, kage, se ele não se, ou, se ele não se, isso, significa, że nós não se mols. Mas, a gente, kage, ele também se, isso, kage, to, kage, vína, para o que eles mols. Então, o seu dano, quando ouviu essa palavra, estava, kage, placa, estava, kage, aproximado do Deus. Kage, me dizia, o trecho do Deus, que50, segreda-vos! fiéis, segreda-vos! E, kage, quando já tís empatório, já começaram a dizer, Olha, olhe, olha, agora esse dom não vai ter. Ele diz, eu vou abrir os olhos. E diz, dois grandes árvores, com grande velocidade, vão para esse dom. E diz, eu me lembro, ele diz, não precisa de mim o meu patrimônio, não precisa de mim o que eu estava vivendo. Deus, esse dom é esse dom. E diz, como se, esses dois árvores, que derramam cornais em uma vez em uma vez, voltam em duas partes e estão, dizem, 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 diz E quer que ele estar em casa, ver o domingo, ver o domingo. E ele veio ao do pastor, o pastor ele se vê. E pastor ele já me diz assim. Ele diz assim, eu acho, mais mais que eu, meia, 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 meia. Eu já meia, eu já meia, 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 quer ver. Ele diz, vamos, pôs-se. Ele diz, pôs-se, para o fogo, eu quero que você se mostrar. Ele diz, pôs-se, 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 pôs-se e diz, pôs-se. isso e fala, a gente fala, a gente fala, a gente fala, o que é a pôrida. A gente fala, a água não havia. O governo está, e tudo está. Salve Jesus Cristo! Quando Deus vê, que estamos em perdão, por um problema, por alguma coisa, Deus não deixe você. Então, amém. Salve Jesus Cristo! E hoje Deus dizia você e eu me, Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Vocês como os burros, não há vida. Há Deus protegê-o e mantener-e. E é assim, eu te callo-me e-as. Vamos ver. ver, 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 ver... ver, 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 ver... ver, ver... ver, 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 ver... Ver, 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 ver... ver, ver... ver, 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 ver... ver, 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 ver... de todo o próximo oito, em que estamos todos todos os dias. Os relacionamentos nos e outros, você trabalha na trabalha, quem está, os seus relacionamentos em que estão em que estão nos relacionamentos. Os relacionamentos, como as pessoas, as pessoas, os cristianos, um com um um. Os relacionamentos, como nós estamos nos acompanhando, como nós estamos nos acompanhando um um um. Vamos ver tudo. Se nós queremos, se nós queremos, se nós queremos, se nós queremos, se nós queremos ver tudo. E dizemos a verdade. Eu quero, para todos nós ouvimos isso. Para todos nós ouvimos isso. Eu leio, a versão do judeus, a palavra, a palavra, como mais mais a кровo de Jesus, que se não for o Senhor, que Jesus nos ouvimos, a vida nossa e vida de nosso espírito, de que Jesus, a vida de Jesus, É a possibilidade para todos, para mim e para você. A кровo de Jesus, 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 Jesus. Eu leio, que as a necessidade, que nos envolvemos, a palavra. A presença da igreja, a palavra, a salão dos nossos filhos. Isso é a maior necessidade. Eu acho que isso é a maior necessidade, que são as nossas nossas casas, e as nossas filhas e na nossa igreja. E nós somos de Jesus. Brata e sestas, eu te oh myelos, te oh myelos e te oh myelos e filhos, para os meus filhos e filhos, para os meus filhos e filhos. para os filhos e filhos. Então, aqui terminam. Para todos nós, Deus, quer dizer, quer dizer, te oh myelos e filhos e filhos e filhos e filhos Sombamos com nós. Hoje Deus salvou nosso irmão de morto. Você morreu na minha casa, 이는 de casa, irmãos Ataqueles... irmãos Ataqueles... irmãos Ataqueles... irmãos Ataqueles... irmãos Ataqueles... irmãos Ataqueles que se estão voltando a vida e a resta. para hoje a vida e a 호queta. E dá-lmos свободos do grého. A pais, prosa. A péssia é o nosso son, A Deus que Deus dar sua humilidade, dar o apoio, para que seu jovem se o Senhor se sede para Deus. Obrigado a Deus. A péssia, prosa. Dores, meus amigos e sestres, eu vou te dar um a pedir para a minha Amém. Muito fácil. É uma situação muito difícil. Precisa muito molestia. Ela está na leste, não é uma leste, a leste de uma luta. Para Deus, Deus está. A Círculo Xílhá, a palavra para a Anatalía Babes, se prosa, agradeço por a molestia. Hoje em dia foi a impressão, que você precisa de trabalhar, voltá-se por teléfono. Aqui ele vai estar na catedra. Pode ser alguém tem a palavra? Brata e senhora, eu em sua vida não vivenha. no razão, talvez, viu mas hoje, quando o irmão morreu por Ucrania uma grande gringa como a gringa garbusa o fogo deslizou no lugar, em que nós morámos o que ele se представляет não pode dizer o que Deus mostrou queridos, queridos, queridos Pensem, por favor, ainda há, ainda há, ainda há, ainda há, ainda há, ainda há, então eu muito obrigado a vocês, e ainda, os que não se arrumassem, também tentem se arrumassem, para que se arrumassem. E quero muito desculpar por isso aqui hoje, que aqueles que querem trabalhar, não precisar, precisar não cada dia, mas, por favor, em sábado na 10 horas, eu ainda mais lembro, em sábado na 10 horas, então, irmão Alexandre Simenovitch, o que eles dão, mas ele não se arrumassem no caso, então, por favor, Deus te abençoe, Deus te abençoe, dê-me. Deus te abençoe, meus irmãos e senhores, eu acho que todos nós lembramos, a koreca delegacia de nós, foi duas dias em nossa igreja, e eles tinham muito bom pastor, eles tinham muito bom seminário, quem era, eu acho que todos todos estavam gostados. Então, eles pedimos nos abençoe, o material, o que o pastor Chongpil falou, o dia em dia, ele dizia sobre sua vida, depois, em sábado, ele проводou seminário para os servidores, ele também foi muito ansitou, porque não muito a gente veio, e eles fizeram uma conversa com ele, um intervista, alguns materiais foram nos jurnalistas, alguns deles não foram. Então, eles pedimos nos enviá-se, eles fizeram um material para eles, eles fizeram um livro para eles, claro, não para os servidores, isso foi apenas nosso trabalho, e quem quer, quem quer, 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 você pode ir lá, você pode ir lá, como um pedaço, para os carregos, você pode ir lá no выходo. em quesquem-se vamos ter a reunião Braternse Rádio Braternse Rádio, não é o Braternse Rádio e, por exemplo, os funcionários входem Braternse Rádio nós vamos para a palavra Nos Dabrý Bóg, Světý Всesílý, Světý Всемогutní Ti para nós sábado e stovar este dia E Ti teus bárboslou para nós E Ti pracujete nad nami Silo Duhu Světý Para nos, Pédo, nos ensé Para nos, para nos, para nos seponía Para nos seponía, para nos seponía Para nos seponía Para nos seponía E para nos seponía Ter male, Senhor, para veremos juntos headlined-se, Adams, que tu eres loved, bom, prodigioso e blob chamado Deus P vino te thatado, Senhor, que tu respondete àáoca народa teu서� que Deus responde-se à medidas de melhoras, que tu te sustentaste valés prót products tá conta na vida. Deus Deus com Deus O Deus quer, Deus quer, e Jesus, que você tem esta paz e as suas atividades, você be. Você vê, Deus teus pais que os paixos, que eles oromarem, e eles não são. Deus, eles, 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 o Pessoal, a plazão do te, o Pessoal, a Guância, que você se desvileva a eles, esses mesmos não possuco logo, and ativeu a palestra. imam, Senhor, extremamente eem como as suas d nós podemos do nosso mesmo nossoحido, querido, querido e segura dessemm departmental T Deus 為 a sua voluntária Deus 6 para nos gostar Prophet nos Público Daj, Господи, нам оздоровi-se духовamente, приблизi-se bliżej do Tebe. Iisus, daj-nos побar-te-sebe. Tua sede imãe, que Deus te abençoe, o Senhor e Senhor e Senhor e Senhor. Amém.